Olá pessoal, beleza? 2QBK104PO2MOW Flávio, não mais pelo Butantan, Pirituba City, um abraço pra vocês, tá? Papo reto, papo rápido, sem muita delonga, tá? Você é daquele cara que fica lá diminuindo a antena de picadinho, picadinho, pra acertar o tamanho dela, pra casar a onda estacionária, da antena, a relação de onda estacionária, sobe meio centímetro, desce meio, desce um, desce dois, que eu vou te mostrar aqui, muita gente vai falar assim, ah, isso é óbvio, mas nunca fez. A maioria não faz. É um cálculo simples de como você acertar o tamanho dessa antena de uma vez só. Você vai estar lá com a estacionária em 1.5 na frequência que você mais fala, a estacionária 1 tá lá embaixo e você fica diminuindo a antena ou aumentando de picadinho, e perde uma hora pra fazer isso. O que você acha de fazer de uma vez só? De um jeito só. O resultado foi feito aqui, foi feita uma continha rápida que foi passada por um amigo e a antena dele fica no alto no prédio, ele não pode ficar subindo lá toda hora pra mexer na antena. Ele foi e fez de uma vez só. A estacionária bateu na lata, tá bom? Então é mais uma dica rápida, mais um vídeo aí que não pode passar de 10, 12 minutos no máximo. É uma ajuda muito simples, como diz o meu amigo Xandão. Xandão, um abraço. Às vezes a gente passa coisa demais e a gente esquece de passar aquele básico, aquele ajustezinho pequenininho que pode ajudar todo mundo aí, tá bom? Então vamos aprender a regular o tamanho da antena aí, pessoal. Bora! Então vamos lá, pessoal. Imagina que a sua antena, ela tá dando aqui a relação de onda estacionária dela de 1,0 em 27,200. Em 26,900 a sua antena tá dando a relação de onda estacionária de 1,5 e em 27,500 ela tá dando também 1,5. Significa que o centro da ressonância agora, da sua relação de onda estacionária, está em 27,200 mais ou menos. Isso aqui é um hipotético só pra explicar pra vocês. E lá onde você costuma falar que é em 27,700, tá dando 1,8, o que é bem alto. Bom, primeiro você precisa achar isso aqui, ó. Você precisa achar o centro da sua relação de onda estacionária. E aqui eu vou mostrar um jeito bem prático pra vocês, tá? Você pega aqui o seu rádio, ó. Deixa ele aqui, ó. Marcado, no caso do meu, né? Marcado pra medir estacionária, beleza? Joga ele em AM. Põe uma potência aí de uns 15 watts mais ou menos. Corta o áudio dele. E faz o seguinte. Aperta o PTT do bicho. E vai rodando aqui pra baixo o daio. Até você ver onde ele começa a subir, ó. O meu começou a subir em 26,896. Depois você vai rodando até achar o momento que ele para lá embaixo. Tá aqui, ó. 27,500. E aí você vai rodando mais um pouquinho pra ver quando ele começa a subir de novo. Aqui, ó. Começou a subir de novo em 28. Então eu tô prevendo aqui que o meu está com o centro mais ou menos em 27,500. Eu achei o centro do meu. Beleza? Foi isso aqui que eu tentei mostrar aqui pra vocês como achar o centro da sua relação de ônibus estacionário de uma forma simples. É lógico, certo. O jeito mais fácil de você achar isso é através de um analisador de antenas, tá? E lá em cima, lá na banda que você tava... Então vamos lá. Voltando. Voltando. A nossa central hoje é 27,200. E quando você fala em 27,700, tá alto. Muito alto. O seu objetivo qual que é? Vamos tentar achar um jeito que não vai sair essa sombra aqui, mas tá bom com essa sombra. O seu objetivo é deslocar esse 27,200 um pouco mais pra cima. Lógico que não em 27,700, porque lembrando que a banda da faixa do cidadão, ela acaba em 27,855, então não faz sentido você sintonizar a sua antena aqui. Com o que você tem que fazer? É um treco muito simples. Você pega essa antena aqui, que é a que você já tem hipoteticamente falando, né? E faz o seguinte. Você pega esse número aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Você vai pegar esse número aqui, ó. 75. Guarda bem esse número na cabeça. Então vamos colocar ele aqui, ó. 75. Tá aqui guardado. Pega o 75 e divide por 27,200. Tá aqui. Vou lá. Dividido por 27,2. Olha que engraçado. Eu achei um valor hipotético, hipotético, tá? De um quarto de ondas. Tá? Eu vou pegar esses 2,75 aqui, ó. E vou anotar aqui, ó. 2,75. Beleza? E agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. Na verdade, eu vou supor o seguinte, tá? Eu vou falar que eu quero que a minha antena esteja com sintonia em 27,500. Porque eu quero falar tanto pra cima quanto pra baixo. Lá até o 26,965, se não me engano, tá? Mas eu quero falar aqui entre 27 e 28. Então eu vou deixar ela em 27,500. Eu pego o 27, ou, aliás, o 75 e divido por 27,5. Achei um outro valor aqui. Olha que interessante. Esse valor é de 2,72. O que que eu faço? Eu pego o valor da menor, que tem que estar pra baixo, lógico. Que é 2,75. E subtraio o valor de 2,72. Então, 2,75 menos 2,72. São exatos 0,03 centímetros. É só você reduzir 3 centímetros de cada lado na sua dipolo ou bazuca. Tá joia? Se ela for bazuca ou dipolo. De cada lado, se ela for uma vertipolo. E 3 centímetros só de cima, se ela for uma 5 oitavos. Você acabou de ajustar muito próximo do valor esperado o posicionamento da sua relação de onda estacionária. É lógico. Muita gente vai falar um monte de coisa, depende de altura de antena, depende de não sei o que, depende de cabo, blá, 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 blá. Isso aqui é o cálculo simples pra você resolver um monte de problema. Já tem um monte de amigos fazendo isso e tá funcionando. Isso aqui é pra resolver o famoso picote de antena, né? Você vai ficar reduzindo lá de meio e meio centímetro, vai, reduz aqui, meio centímetro, meio centímetro, volta, mede, vai, reduz, mais meio, mais meio, mais meio. Você perde lá 40, 50 minutos pra reduzir tamanho de antena. Quando que você pode ir lá de uma vez e matar a charada, tá? Um outro ponto importante. Se esse valor aqui for menor que esse valor aqui, tá? É sinal que você tem que aumentar a antena na hora que você faz a conta. Você inverte, pega esse aqui, né? Pra você inverteria, pega esse e ele vai dar o mesmo valor, só que ao contrário. É pra medir, pra aumentar a antena. Só que você só vai conseguir aumentar a antena no caso de umas 5 oitavos. Que tem lá o lugarzinho que você solta a abraçadeirinha e vai subir e descer na antena. Algumas de polos de fabricação já em produção tem também a abraçadeirinha que você solta e regula pra mais ou pra menos. E a bazuca, ela é uma antena soldada. Algumas tem com fiozinho lá na ponta, você consegue fazer isso. Outras não. Se é uma antena de fio e você já cortou numa medida que tá maior do que você esperava, menor do que você esperava, você não vai conseguir remendar a antena. Você vai ter que fazer o fio de novo, tá bom? Então, isso aqui é um cálculo básico, tá? Ontem nós resolvemos a antena de um amigo nosso aí. Eu acho que ele reduziu 7 centímetros na lata. Deu certinho. Eu montei uma antena de polo aqui. Que ela tá na varanda de casa. E por isso ela deu uma alteração muito grande nos cálculos da de polo. Ela tava com 2,60 e não bati estacionada de jeito nenhum. Eu achei a faixa central dela. Eu diminuí 12 centímetros dela de uma vez só. E ela bateu a estacionária na lata, que é exatamente essa antena que vocês estão vendo aqui, ó. Tá em AM aqui, ó. Tá? Estacionária zeradinha. Beleza? É isso aí. Dicasinha básica. Daquela mais básica possível. Mas que vai ajudar você aí a calcular a redução do tamanho da sua antena pra acertar a relação de onda estacionária. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti